Olá, pessoal! Voltei com mais esse vídeo aqui da abertura do nosso presente de aniversário. Não tive tempo de gravar antes, então hoje é que eu vou gravar esse vídeo, né? E vamos lá, né? Vou mostrar a vocês, pra não ficar um vídeo muito grande. Foram as minhas amigas youtubers que me enviaram, tá? Então, o primeiro que eu vou abrir é da minha amiga Simone Guedes, que ela me enviou. Peguei hoje esse, por isso que eu também deixei pra gravar hoje, porque não tinha chegado todos. E ela me enviou... deixa eu ver... Um demaquilante e um gel pra limpar o rosto, ó. Nossa! A Simone sempre acerta nos presentes, né? Da outra vez ela me deu uns cremes pro corpo, eu amei. E esse aqui também, pro rosto, tudo de bom. Amei, tá lindo. Vai ser tudo de bom, porque eu uso muita maquiagem, então pra remover vai ser ótimo. Um demaquilante e um gel, tudo de bom, né? Pra manter a pele em ordem. Obrigada, Simone. Amei, realmente, o presente. E ela mandou também uma necessaire pequenininha, que é sempre útil, né? Necessaire. Sempre bem-vindo. E um cartãozinho também, ó. Que fofo. Da Simone. Deixa eu ver o cartãozinho. Que ela me enviou. Com um belo smile. Carino. Legal. Adorei. Feliz aniversário a uma pessoa brilhante e extraordinariamente rafinada. Só a Simone mesmo. Muito atraente, sobretudo muito sexual. Obrigada, Simone, pela mensagem. Então, parabéns da sua amiga youtuber Simone Guedes. Muito obrigada, Simone. Vou guardar com muito carinho o cartão, tá? Muito obrigada mesmo. Beijo pra você, minha linda. Adorei, viu? O presente. Tudo de bom. Ganhei também. Vamos lá. Deixa eu ver pra não ficar muito grande esse vídeo. Adriana Jesus Ferreira. A Drica. Do canal Drica Party. Deixa eu abrir a caixa da Adriana. Da Drica. Bom, só a caixa. Arrasou na caixa, né? Adorei. Tá linda a caixa. Eu vou guardar. Eu adoro guardar a caixa, né? Pra botar coisa dentro. Então, a caixa já vou guardar. Eu botei a caixa pra mim. Olha que fofa a caixa que ela me enviou. Adoro essas caixinhas pra botar coisa dentro. Com cartãozinho também. A Unamiga Especial. Obrigada, Drica. Ai, que fofo também o cartão. Que lindo. Let's Party. Com globo. Legal. Diferente. Parabéns, Julia. Sabe que você foi um presente bom enviado por Deus. E gosto muito de você. Te admiro demais. Feliz aniversário. Obrigada, Drica. Você é um amor mesmo. Adorei também. O cartãozinho bem diferente com globo. Só de bola. Amei. Deixa eu ver o restante, né? Que eu já tô curiosa pra ver o resto. Vamos lá. Então. Nossa, ela mudou. Faz coisa, né? Deixa eu abrir o primeiro. Uma caixa pequena. Ai, que fofo. Olha só. Que coisa mais fofa. Um colar. Ah, adorei. Tá lindo. A cor. Show de bola a cor, né? Adorei. Ouro rosa. Ai, que lindo, Drica. Nossa. O outro. Eu já imagino o que é. Que ela sabe que eu gosto. Muito doce de pelúcia. Olha, que coisa mais fofa, gente. Amei. Tá lindo. Obrigada, Drica. Amei os dois presentes, tá? Amei, 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 amei. E o pelúcia também. Muito fofo. Nossa. Muito lindo. Deixa eu botar dentro da caixa tudo. Deixa eu botar dentro da caixa tudo. Que eu adorei, adorei. Realmente. Nossa. Até agora vocês acertaram, meninas. Nas coisas que eu gosto, ó. O passeio de Roma deu pra vocês me conhecerem bem, né? Nossa. Agora, deixa eu ver quem é. Ana Paula Araújo. Nossa amiga Aninha. Vamos ver o que a Aninha me enviou, né? O presente do aniversário. Nossa. Ah, um suporte pra iPad. Legal. Muito útil. Amei, também. Deixa eu abrir, porque eu já abro logo. Já abro logo pra usar depois. Que legal. Que legal. Gostei. Tudo de bom. Colocou a iPad qua. E deixou em pezinho também. Legal. Obrigada, Aninha. Me enviou a necessaire também. Com um monte de produto de maquiagem. Olha só. Um monte de coisa. Deixa eu ver o que que tem dentro. É... Um gel pra ducha. Que ela me enviou. Dessa marca aqui que eu não conheço. Vou provar. Deixa eu ver o cheirinho. Hum, delícia. Tem um cheirinho muito bom. Opa, não consigo fechar. Deixa eu ver o que que tem mais. Um batom. Que é muito útil. Eu adoro. E a cor também tá linda. Arrasou na cor, Aninha. E esse aqui... É... Um hidratante. Um hidratante corporal também. Da mesma linha do... Do gel. Legal. E um esmalte. Tá lindo. Amei, amei, amei. Obrigada, Aninha. Pelo presente também, tá? Muito obrigada. Adorei. Muito útil. E coisas que eu adoro, né? Coisa de maquiagem também. Nossa, tudo de bom. Muito obrigada. Adorei. E vamos ao presente da minha amiga, chaveirinho, a Yudis Costa. Ela me enviou uma coisa que eu já procurei tanto, tanto e não encontrava aqui em Lugano. Pra ter de decoração. Olha só que legal. Adorei. Legal, né? Adorei. Muito legal. A Yudis. E ele escreveu aqui, ó. Parabéns, Julia. Legal. Muito legal mesmo. Adivinhou também, viu, linda? Amei o presente. E deixa eu abrir o outro. Deixa eu ver quem é. Ah, da Nisse. Vamos ao presente da Nisse. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Porque é grande a caixa aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Nisse Demeter. Vamos lá no canal dela também. E de todas as minhas outras amigas. Da Drica Aparte. Da Yudis Costa. Canal da Simone Guedes, que é Fale Comigo. Da Aninha. Cacheada com a Ana. Eu vou colocar o link, tá? Do canal delas aqui embaixo. E vão lá conhecer, tá, meninas? O canal das minhas amigas. Ai, gente. Ai, legal. Ai, não credo. Que fofo, Nisse. Amei. Amei. Que coisa mais fofa. Oh, meu Deus. Adoro. As meninas sabem que eu adoro pelúcia, né? Eu faço coleção. E esse aqui é show. Amei. Tá lindo. Amei, amei, amei. Nossa, e ele enviou um cartão também. Ai, que fofo o cartão. Com relógio. Olha só, que lindo. Bem diferente também. O cartãozinho. Muito legal. Nossa, ela escreveu muito. Muito. Gente, eu vou ler com calma depois, tá? O cartão da Nisse, porque ela escreveu um texto grande. Não quero que fique longo esse vídeo, mas tá lindo. Nisse, muito obrigada, tá? Amei, amei. Nossa, só o pelúcia já valeu a pena. Tá lindo. Deixa eu ver o outro presente que ela enviou. Nossa, é difícil de sabendo que a Nisse me enviou. Vou mostrar a caixa a vocês. É esse aqui, tá? Ah, é um espelho pra fazer maquiagem. Ah, legal. Deixa eu abrir. Pra mostrar a vocês. É muito difícil de sair, né? Mas não tá tudo aqui, pra ver. Pra mostrar. Nossa, lindo. Amei. Nossa. Ele tem uma boa... Um bom zoom. Nossa, legal. Amei, Nisse. Amei o espelho. Melhor do que eu já tenho aqui em casa esse, ó. Tá lindo. Olha só, meninas. Que lindo. Pra fazer maquiagem. Tá? Vai ser excelente. Porque ele tem um bom foco. Amei. Amei, Nisse. Obrigada, tá? Pelo presente também. Deixa eu botar a caixa aqui. Ok. Ganhei também... Um óculos da Louise Vuitton, né? E eu já usei, tá aqui. Vou mostrar a vocês o óculos que eu queria. Namorava ele. E finalmente eu ganhei no meu aniversário, né? Então, eu queria mostrar a vocês também o óculos que eu ganhei, tá? Da Louise Vuitton. Olha só. Esse aqui quem me deu foi um familiar, tá? Vou mostrar um outro presente também que eu ganhei de um outro familiar meu. Né? Já que eu tô mostrando o presente, vou mostrar todos os presentes. E vamos lá, os presentes. Deixa eu abrir esse aqui que eu também não sei o que é. E tô curiosa pra saber o que é. Nossa. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de caramelo. De doces que me enviaram. Ó, guarda só. Tudo doces. Caramelo. Gente. Vou engordar muito, meninas. Vou engordar muito, meninas. Legal. Ai, gente, olha só. O que eu ganhei também. Um gufo. Uma coruja, gente. Ai, que fofo. Que lindo. Perfumes também. Amostra de perfumes. Que eu adoro esses perfumes aqui. Ai, meias. Gostosa pra dormir. Hum, amei. Tá lindo. Agora, deixa eu abrir aqui. Ai, que fofo. Lindo demais esse gufo. Essa corujinha. Amei, amei, amei. Tá lindo. Amei. Nossa. Que gostoso. Adoro ganhar o uso de pelúcia, gente. Adoro. Quem me deu esses aqui foi um familiar. Então, é lindo. Amei. Não podia deixar de mostrar pra vocês, né? O cartãozinho eu vou ler. Depois. Com calma. Vou mostrar pra vocês, né? E olha só essa caixa, gente. Ai, com um monte de corujinha. Adoro coruja também. Porta Fortuna as corujinhas. Com um monte de oréu dentro. Olha só. Eu vou engordar demais. Amei, 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 amei. Não tem mais. Não acabou. Deixa eu ver mais aqui. Olha só. Vamos ver o que é, né? Nossa, com um bom perfume. Com o cheiro do perfume que eu adoro. Tem um cheirinho bom. Tem caramela dentro. Olha só, um lenço. Todo perfumado. Amei. Que lindo. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E... Ai, as mostras dos perfumes que eu queria. Da marca Memo. Memo. É dessa marca aqui, ó. Memo. Aí vê os mostruários e os perfumes. Os refios pra eu colocar dentro do... Do coisa que eu já tenho de perfume. Ai, amei, amei. Adorei. Fiquei muito feliz com o presente. Tudo e bom. Lindo, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Mostrando os presentes pra vocês, tá? Eu abrindo aqui. Né? E eu tô muito feliz. Gostei. Todos que me enviaram. Enviaram com carinho, né? Especial. E foi muito bom. Adorei. Tô agradecendo a todos, né? Que me presentearam. E não esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Se inscrever no canal. Quem não tá inscrito pra acompanhar todas as novidades, tá? E de controlar os links embaixo dos canais das minhas amigas. E quem não conhece, vão lá conhecer também elas, tá? E é isso. E obrigada a todos que enviaram os presentes, tá bom? Eu tô muito feliz mesmo. Amei, amei, amei. Beijo a todas e fiquem com Deus, tá? Tchau! 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 Tchau.